Cyberpunk 2077, a parada é a seguinte, saiu um pedacinho de Dogtown, uma gameplay explorando esse novo mercado ilegal, essa região de compras e tudo mais, legenda oficial da Cid Project, eu estou mais rapado do que deveria, tá? Vamos lá, vamos assistir aí que o bagulho é doido. E já começa? Lindo. Mas assim, já quero dar um pausa aqui, eu já preciso fazer um comentário, hoje a gente sabe como o Cyberpunk funciona, certo? Visual, incrível, essa é a engine mesmo, a gente tá vendo o gameplay pra gente é muito claro, mas tem que lembrar que muita coisa que a gente vai ver aí não necessariamente é a interação, né? Então provavelmente vai ter uma lojinha, nananã, mas enfim, né? Tipo, aqueles lugares de comida, né? Ó, tipo ali ó, tem um bar, mas a gente sabe que aquilo ali é só decorativo, né? Enfim, que é o tipo de coisa que eu gostaria muito que fosse mais profundo nesse jogo. Tá, vamos lá. Isso é legal, hein? Tá fora da jurisdição da polícia. É importante, é importante, é importante. É isso, mano, ele é pacificador ali, mas mexeu com o cara, tá lascada. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Taxa? Chegou isso. Em, 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 em. Eles falaram que vão refazer o sistema de habilidades, né, e de cyber-attachments aí, né? E também o esquema de armor também vai mudar, né, de armadura. Rolou um bug ali na tela, não rolou? Nossa, vocês viram ali? Vocês viram ele falando? Ver os caras através da parede e mudar a aparência, rolar um... não um transmog, vai, um doppelganger. Nossa, que da hora. Isso é muito importante, porque o sistema da polícia era muito ruim. E eles estão prometendo assim, o que eles estão prometendo é entregar o jogo que deveria ter sido entregue há anos atrás, tá ligado? Tipo, agora o jogo tá estável, tá funcionando, tem modo, mano, novo pra fazer benchmark. O jogo tá muito mais estável do que o lançamento, né? Pelo menos é o que dá pra ver realmente, eu não sei, por exemplo, no Play 4, tudo. Apesar que eu acho que a DLC nem sai pra Old Jam, né? Eu acho que não, não tenho certeza. Mas enfim, fala aí que foi capturado no Xbox Series X, hein? No modo performance. O time está trabalhando passionately para lhe dar uma experiência mais profunda e significativa. Bom, eu também tô ansioso pra caramba. Vamos voltar aqui o vídeo, eu preciso dar uma olhada melhor então. De novo, a gente não pode pirar no visual, porque o visual é esse mesmo, o visual é real, é isso mesmo, né? Mas o ponto é a funcionalidade. Eu tenho essa reclamação, no final das contas, vocês sabem que eu não tive problema quando eu fiz a minha gameplay, né? Quando eu zerei o Cyberpunk, e pra mim eu gostei tanto desse jogo, mano, que eu queria mais conteúdo. Então eles estão me entregando mais conteúdo, aparentemente a DLC tá bem completa. Esse dia a gente tá ligado que fez DLCs incríveis pro The Witcher, então a expectativa aumenta bastante. Só que eu acho, mano, que a gente tá literalmente falando de um sistema de RPG. Então a gente quer profundidade, né? Que é uma coisa que eles prometem. Mas eu realmente queria, tipo assim, pô, um tipo de imersão, tipo, pô, comer... É, ó, tem um robôzão ali atrás, cabelo, personalização, roupas... Pelos boatos que eu vi por aí, reformulação do sistema de skill, de armor, né? De armaduras, de equipamento do corpo, né? Esqueci como é que em português fala o cyber... Cyber, parte do corpo ali, né? Temos uma lore, temos a Idris Elba, e eu espero que as mudanças que essa DLC tragam também se apliquem pro jogo base, né? Que eles tenham melhorado o jogo base, além do conteúdo adicional. Ó, ali tem as peças... Tadores, roupinha... Mano, ali rolou um bugzão mesmo, né? Ó, aí lojinha de roupa... Porque no final das coisas, de novo, né, mano? A gente quer muito personalizar o nosso... Olha a polícia, ó. Isso aí, cara, claramente é uma intro também, né? Diga-se de passagem. Mas você vê que, por exemplo, tem uma guarda aqui, né? Tem uma segurança diferenciada. Já tem um guarda aqui em cima. Se você fizer uma merda aqui embaixo, esse cara aqui já vai te sniper, né? Mas dá pra ficar muito forte nesse jogo, né, mano? Eles tinham que aumentar o level cap oficialmente também, hein? Não sei se já chegaram a aumentar em um dos últimos patch. Eu vejo bastante bugzinho visual ainda. Uns cabelos, né? Algumas coisas bem esquisitas. Enfim, mano. Eu tô empolgadão. A promessa de entregar... Eu tive uma experiência legal com o Cyberpunk. Eu sei que muitas pessoas não tiveram. Mas eu gostei muito do game, mano. Isso me empolga bastante porque eu gostaria de ter mais conteúdo do Cyberpunk. E é o que a CD tá prometendo. Mais conteúdo, né? Beleza, cutscenes, diálogos e tal. Mas não, mas a gente quer... E não só build também, né? E não só história. Eu acho que eu quero mais de Cyberpunk, né? E eu tô achando que vai ser entregue. Enfim, com certeza eu vou trazer a cobertura aqui no canal. E não vejo a hora da gente conversar mais sobre isso no futuro. Mas e aí? Comenta comigo suas expectativas aí nos comentários. Será que vai? Será que vai decepcionar? Eu acho que decepcionar não vai não, hein? Tô confiante de que vai ser um bom boost no jogo. Vai comentar aí. É nóis. E partiu mais Cyberpunk, né? Ih, galera!